O apóstolo Jorge Tadeu deu início a mais uma viagem apostólica, esta vez por terras de África. Juntamente com a sua comitiva e o time curiacos, Moçambique foi o primeiro país a receber a visita apostólica, realizando-se assim a Convenção de Fé África 2015, encontro de homens de negócios e seminários diversos. Legenda Adriana Zanotto Rumo à África do Sul, Rosetta Neville recebeu no dia 9 de dezembro o apóstolo Jorge Tadeu numa cruzada na igreja local. No dia 10 de dezembro foi a vez de Winduque, Namíbia, fazerem a festa. Não perca os últimos dias desta viagem apostólica com cruzadas em Santo Mãe e Príncipe e Cabo Verde. Juntamente com cruzadas em Santo Mãe e Príncipe e Cabo Verde. Obrigado.